Vamos nessa gente, é a dança do relabucho Passa o cavalo e o vaqueiro Chora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi? Passa o vaqueiro Chora a sanfona no colo do sanfoneiro Amarra as avas da camisa e o bigode Coração bate no som, precisa pumbar Lela morena dos quadros, canta a sala Costela, estala, esse pagode não é roupa Aonde passa o boi? Passa o vaqueiro Chora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi? Passa o cavalo e o vaqueiro Chora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi? Passa o cavalo e o vaqueiro Chora a sanfona no colo do sanfoneiro Marujo bom, olha a virada do navio Puxa a pavio pra grandeira clarear Bate com a mão, bate com o pé, marcando o passo Homem que é homem, gole a canta e o bagaço Aonde passa o boi? Passa o vaqueiro Chora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi? Passa o cavalo e o vaqueiro Chora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi? Passa o cavalo e o vaqueiro Chora a sanfona no colo do sanfoneiro Um cabra chega no salão, vê as mocinhas Chama a rosinha pra nos juntar os terê Laço de fita na chita com muito luxo O negue bola na nega relando bucho Olha o relando bucho Aonde passa o boi? Passa o vaqueiro Chora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi? Passa o cavalo e o vaqueiro Chora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi? Passa o cavalo e o vaqueiro Chora a sanfona no colo do sanfoneiro Um cabra chega no salão, vê as mocinhas Chama a rosinha pra nos juntar os terê Laço de fita na chita com muito luxo O negue bola na nega relando bucho Aonde passa o boi? Passa o vaqueiro Chora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi? Passa o cavalo e o vaqueiro Chora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o boi? Passa o cavalo e o vaqueiro Chora a sanfona no colo do sanfoneiro Aonde passa o bolo, passa o vaqueiro Chora a tampona no colo do sanfoneiro É que aonde passa o bolo, passa o cavaleiro, vaqueiro Chora a tampona no colo do sanfoneiro Mas aonde passa o bolo, passa o cavaleiro, vaqueiro Chora a tampona no colo do sanfoneiro Aonde passa o bolo, passa o cavaleiro, vaqueiro